Uma pesquisa feita em seis países da América Latina mostrou que o consumidor está cada vez mais racional na hora de comprar. Isso inclui os brasileiros. O consumidor olha, olha, mas aquele ímpeto para comprar parece ter sumido. Dependendo do produto eu pesquiso, mas geralmente eu só vou olhando nas lojas e vendo o preço mais em conta. Eu comparo os preços em vários sites, também vejo vídeo no YouTube e só depois que eu coleto todos esses dados que eu parto para compra. Se tiver mais barato na internet, eu acabo comprando pela internet que é mais cômodo chegar em casa. Se eu não tiver dinheiro, eu não compro. Pode ser qualquer coisa. Eu junto dinheiro e compro à vista. Recorrer a marcas mais baratas e as promoções. Ou comprar apenas quando as liquidações acontecem. Reduzir a quantidade de produtos e as idas às compras. Além de frequentar atacadões. São essas as principais estratégias adotadas por consumidores brasileiros, mexicanos, argentinos, colombianos, peruanos e chilenos. É o que mostra o estudo Pulso Latam, realizado por uma consultoria argentina, que ouviu 6 mil pessoas e ainda analisou informações de redes sociais. Em todos os países, devido a um baixo crescimento da região e principalmente a uma falta de crença na economia e nos dirigentes, as pessoas começam a criar hábitos e estratégias próprias de consumo. Horas esse consumidor vai por um cash and carry, que são os atacados de desconto, horas ele vai para uma loja de conveniência. Mais da metade dos entrevistados apela para marcas mais baratas de alimentos e produtos de limpeza. 45% fazem o mesmo para itens de cuidado pessoal. 26% para as bebidas sem álcool ou roupas. 17% para produtos eletrônicos. O impulso perdeu espaço, mas ainda existem as chamadas escolhas de validação social, que consideram a aprovação de outras pessoas na hora de consumir um produto. O Brasil tem números semelhantes, mas o estudo detectou um diferencial em relação aos consumidores brasileiros. Eles pesquisam mais os preços pela internet e são os que mais compram por aplicativos ou sites. Há uma forte razão para a cautela. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, 8 em cada 10 famílias estão endividadas. O que a gente está vendo são as economias da região, na sua maioria retraindo, muitas com inflação. E é importante citar também que todos os mudanças políticas que acontecem fazem com que essa segmentação ideológica, essa polarização ideológica contribua para uma falta de estabilização, uma quebra da hegemonia que existia na região, na América Latina. E ela trouxe uma necessidade do individualismo e é isso que fez com que esse sinal do consumo por impulso, ou da diminuição do consumo por impulso, ganhasse muita força nesse último semestre.